O que é isso? O goleiro do Cascavel, Matheus, tem um aproveitamento muito bom de bolas na direção do gol. O pessoal mandou, mas foi um lance bastante difícil, mas você me ensinou bem. Olha essa vacilada! Gol do Minas Tênis Clube! A bola aqui atrás, Guê-Gê, Guê-Gê, cortou pro meio, puxou pra perna direita, Lucas! Viu aquela falha junto com o Mendonça, o Vio Minas. Olha aí, conseguiu a roubada de bola, mais uma defesa impressionante! Desautoriza o árbitro, vê o Pelé. Deixa a bola aqui atrás, senta ativa do chute sensacional! Olha aí, o toque de cabeça pra fazer o Lucas na sobra! Ih, impressionante, olha aí o replay do lance da jogada, ó. Mais uma bola longa, né? Nossa senhora, aí, olha isso! A galera já tem essa informação, né? Manda aí pra gente a hashtag. Elenié, foi essa bola, voltou, tá viva ainda pra pintar o gol, Lucas! Bom, abertura de jogo ali na direita, cortou pra perna esquerda, pra fora o chute! Pra cima com velocidade, Luiz, abertura de jogo aqui na esquerda, inverteu pra pintar o gol! Defesa, a sana sobra tá lá dentro! Gol! Olha a bola aqui atrás, bom passe pelo meio, chute, que grande defesa! E aí, rápido tá!